O ex-chefe do Fundo Monetário Internacional, Dominique Strauss-Kahn, voltou nesta segunda-feira à vida pública. Depois de mais de sete meses de escândalos pessoais que o obrigaram a abandonar a carreira política, Strauss-Kahn escolheu um fórum econômico em Pequim para recuperar seu status de especialista em macroeconomia. Durante seu discurso de 45 minutos, o francês fez duras críticas às medidas de resgate adotadas em Bruxelas e comparou a zona do euro a um barco prestes a afundar. A única maneira de sobreviver neste mundo globalizado, que reúne também outras grandes potências, como a China, a Índia e até mesmo os Estados Unidos, é ter uma União Europeia verdadeiramente unida. Strauss-Kahn foi convidado pelo grupo NetEasy, um dos gigantes da internet na China.